O que é Web Analytics? Web Analytics é um processo de medição, coleta e análise de dados dos usuários que navegam na sua loja virtual. Web Analytics permite que você consiga coletar os dados de todo o comportamento da navegação do usuário dentro da sua loja virtual. E que você, através dessa análise e desses relatórios que você tem, você consiga saber o que exatamente está acontecendo na sua loja durante a navegação dos usuários, o que está dando certo, que tipo de ações que você fez que estão dando resultado, o que não está dando certo e através daí você consegue tomar ações estratégicas para mudar o caminho ou para jogar mais energia no que está dando certo. Sem esse tipo de análise do comportamento de navegação, do comportamento do usuário dentro da sua loja, você não vai conseguir saber o que fazer. Você vai estar no escuro sem saber o que está dando certo e o que não está dando certo e dessa maneira você não vai conseguir otimizar nada. vai ficar tentando fazer as coisas na tentativa e erro, o que é péssimo para o seu negócio. Hoje existem várias ferramentas de Web Analytics no mercado, porém a mais famosa e a que eu indico que você use é o Google Analytics, que é a ferramenta de Web Analytics do Google e ela é gratuita. Para você instalar na sua loja é muito simples, você primeiro tem que criar uma conta no Google Analytics, que é fácil, você digita lá analytics.google.com e cria sua conta e ele vai te mostrar um script, que é duas linhas de código, que você vai dar um Ctrl C, copiar isso e colar no código fonte da sua loja. Todas as plataformas hoje praticamente tem uma área dentro do painel administrativo onde você consegue colocar esse script e a partir daí começar a medir o relatório do Google Analytics para a sua loja virtual. Caso você não tenha, não saiba onde está, pergunte para a sua plataforma, para o suporte da sua plataforma ou para o seu programador, para a sua agência, como faz isso, porque é muito simples para você fazer. Então, ter uma ferramenta de Web Analytics na sua loja é obrigatório, é algo essencial, porque sem análise de dados, sem coleta de informações do comportamento e navegação do usuário, você não vai conseguir evoluir. Então, esses dados, esses relatórios vão fazer com que você saiba de onde os usuários estão vindo, quais ações de divulgação você está fazendo e quais delas estão trazendo mais usuário, para onde esse usuário está indo, em que páginas ele está clicando, qual o tempo médio que ele fica em cada página. Você consegue tirar um relatório de funil para saber aonde está sendo o ponto de fuga. O usuário começa a navegar e aí, em determinado momento, ele abandona a navegação. Você consegue pegar aonde ele está abandonando a navegação exatamente na sua loja para você conseguir melhorar e otimizar esses pontos de fuga dentro da sua loja virtual. Então, você consegue também avaliar, acompanhar a navegação ao vivo dos seus usuários. Tem uma área lá que tem navegação ao vivo. Você consegue ver quem está na sua loja naquele momento e exatamente em qual página a pessoa está, para qual página ela está indo. Então, você faz uma análise global de todo o comportamento, de todo o processo de navegação do usuário dentro da sua loja e dessa maneira você vai conseguir otimizar. Primeiro, não adianta nada você coletar os dados e analisar. sem você tomar nenhuma ação. Esses dados são riquíssimos, desde que você faça algo com eles que melhore o seu processo do negócio da sua loja virtual. Beleza? Então, a dica de hoje, na aula de hoje, foi você utilizar o Web Analytics e eu sugiro o Google Analytics para que você passe a melhorar os resultados do seu e-commerce. Beleza? É isso aí. Valeu. Até a próxima aula. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí